olá iniciando mais uma semana aí fizemos um pequeno teste fim de semana aí com o nosso motocultivador aí e o roda livre o engate aqui perfeito funcionou trabalhamos duas horas com ele tranquilo sem problema nenhum funcionou como esperado lá o engate os comandos tudo certinho só temos um pequeno problema aqui quanto a cor essa roda dentada isso a cor aí como é muita muita pressão esses parafusos essa chapa ali em cima não consegue segurar o mancal no lugar acaba afloxando a correia e ela pula a dente então qual é a solução vamos ter que mudar esse parafuso a polca azul ela vim para cá porque esse lado ele é bem mais curto veja que a chapa fica livre fazermos um corte aqui abrirmos uma janela soldarmos uma chapa a própria chapa dele soldarmos uma chapa e colocarmos um regulador um parafuso um regulador para trazer esse mancal no lugar um regulador um regulador tipo esse aqui um parafuso assim a gente coloca lá e com a polca aqui a gente vai puxar ele aqui e ele vai ficar no lugar e ela não vai mais se mexer seria isso então pessoal vamos lá inscreva-se no canal ative o sininho notificações para ficar por dentro do sininho das postagens no canal e vamos continuando com o nosso projeto valeu abraço até mais